Organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio anunciaram nesta sexta-feira que as competições teste para o evento vão ser retomadas em março. Apesar do aumento das infecções por covid-19 no mundo, os organizadores seguem com os preparativos do evento. A maioria das provas que servem de ensaio geral para as diferentes modalidades já havia acontecido antes do adiamento por um ano dos Jogos. Ainda devem ser disputados 18 eventos teste, entre eles de polo aquático, ciclismo em pista e a maratona de atletismo, que foi transferida de Tóquio para Sapporo. A maior parte dos testes vai acontecer em abril e maio e vai servir para avaliar as medidas implementadas para evitar a propagação da covid-19.